O meu amor Tem um jeito manso Que é só seu E que me deixa louca Quando me beija a boca Minha pele toda Fica arrepiada E me beija com calma e fundo Até minha alma Se sentir beijada Ao meu amor Tem um jeito manso Que é só seu Que rouba os meus sentidos Viola os meus ouvidos Com tantos segredos Lindos e indecentes Depois brinca comigo Rindo meu bebo E me crava os dentes Eu sou sua menina Eu sou sua menina Viu Ele é o meu rapaz Meu corpo é testemunha Do bem que ele me faz Meu amor Tem um jeito manso Que é só seu De me deixar maluca Quando me roça no lugar E quase me machuca Com a barba mal feita E de posar as coxas Entre as minhas coxas Quando ele se detectar O meu amor Tem um jeito manso Que é só seu De me fazer rodeios De me beijar os seios De me beijar os seios Me beijar o ventre Me deixar em brasa Desfruta do meu corpo Como se meu corpo Fosse a sua casa Eu sou sua menina Viu E ele é o meu rapaz Meu corpo é testemunha Do bem que ele me faz Do bem que ele me faz